Música Música 3, 2, 1, rimar! O desempenho é feito de batalha, meu motivo É encosta, não dá falha, consegui rimar, tirar sorriso Por isso eu já sei qual que é seu motivo É sempre a mesma rima, um ciclo repetitivo Nada criativo, tá no modo economia Aje pro seu cérebro, não tem nem energia Por isso hoje você vai entender qual é Vai ser 220 volts de baixo do pé Não! No time não é 220, é 120 só putline Porque eu faço rimar de improvisação Você tá desligado, você tá no modo afinal Falando avião, eu sou o MC Sou o modo turbulência, faço máscara cair Você tá ligado que é intuitivo Isso é clichê, isso é clichê que é um ciclo rosativo Você manda a mesma coisa que outras palavras Só que a sua foi indecente por isso Eu não gritava, eu sou o avião Aqui nesse palco, sou o povo do rodo Então eu tô voando alto Tá voando alto pra boca no quase Quem voa alto demais perde sua base No final das contas agora você não convence Você pode voar, mas hoje você não tem face Eu não quero convencer, eu quero rimar Se for do critério deles, o mim no final de votar É por isso que eu faço rap e vim capacitado Porque meu papel é só rimar, eu não nasci jurado Tá ligado que você, calma seu jurado, calma Mano que o fruto ali é sem sorte Você não é jurado de morte Você é jurado no esporte Vou levar seu corpo no porta-mala Você é jurado no esporte Esporte foi esporte Essa rima boa que ele agiu que foi forte Ou do rap, perde as esperanças Sopa de letrinha, perdeu rima com a criança Claro, você não viu que toda criança Sempre é o futuro do Brasil Prefiro uma criança que ela tenha eficiência Ela não tenha maldade de transparência Já levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Ei, ei, ei Levanta a mão, hein Muita palma, muita palma Vem virar, vem virar com a mão acima E pra matar é ficar boa Só tô pra você ficar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai ver muita parte Mas a pátria vai gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai gritar Ou, 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 ou O americano, americano O celeste caralho, o celeste caralho Ou, 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 ou Eu me deixo que eu tô vendo a sua velha Tá inspirando o meu nó E hoje ele fica assim Tomando de futebol no suor Hoje em dia, você me entende E você, eu te dou um break Norimano, faz criança logo Tá querendo virar outro rap É isso que eu faço, meu mano Tá ligado? Eu tô improvisado Então, para os menores, eu queria Seja padrinho, tem mais palhado Tem vários do rap que eu pago E agora eu não sei com ela Mas quando eu me desita por rap Ele é a mudança da sua favela Não quero que o menor seja do rap Não quero que o menor seja o O.A.J. Eu quero que o moleque seja ele Que ele não pudesse sair sendo idiota Eu quero que ele cresça e não seja uma cópia E se nos menores têm identidade Por isso que eles são pessoa própria Você quer que eles sejam quanta pessoa? Você conhece até o artista Não sabe se as intenções são boas As crianças de várias quebradas Elas são bem diferentes Eu pato pra tirar sorriso Por isso que eu planto a semente Tá ligado? Você planta a semente Mas nessa você fica puto Porque plantou a semente Eu vim pra colher seu fruto Não queria que a identidade Eles pudesse ter Só que em todo enquadro Polícia nunca olha o RG Ele não olha o RG Eu sei de onde vai E se ele olha o RG Ele não vê o nome do pai É o que eu aprendi com meu pai Pra mim ser um bom filho Que eu vou ser um ótimo Sem um dedo no gatilho Sem um dedo no gatilho Então mostra a sua eficiência Você pega o seu dedo E coloca na consciência Você falou de pai Eu sou filho da rua Eu não tive um pai em casa Se você tem Sorte sua Sorte minha Por isso eu agradeço Tenho muito respeito A meu pai eu mereço Então já que meu pai Foi um cara sincero Colher nessa folhinha Ganhando de 2 a 0 Ganhando de 2 a 0 Calma Aqui no pistone Agora eu prospero Você na 2 a 0 Você tá desenvolvendo Aí pai do AJ Vai voltar com o Gioneno O filho dele é único Pai muito obrigado Fazer eu rimar com o público Pai muito obrigado Eu sei sua intenção Volto com a folhinha Batalha junto com o seu coração Vencerou 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 Você tem uma grande escarda Que eu sei É isso então É com os jurados 3 2 1 A Jota vencedor 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 A Jota vencedor